DJ Ray na produção A partir de agora quem manda nessas porras são as meninas Tem nome de mulherada O Vuk, o Vuk, o Vuk, o Vuk, o Vuk vai te falar Bota, 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 bota Quero ver você sentar Eu vou sentar Vem de ladinho, vem de ladinho Vou catucar, vou catucar Essa piranha desce, desce, desce Essa mulher vai desce, desce, desce Vem de ladinho, vem de ladinho DJ vem na produção A partir de agora quem manda nessas porras são as meninas Vem novinha e mulherada O Vuk, o Vuk, o Vuk, o Vuk, o Vuk vai te falar Bota, bota, mão no joelhinho Senta, senta, sem parar Quero ver você sentar Eu vou sentar Senta, senta e rebola Senta, senta e rebola Vem de ladinho, vem de ladinho Vou catucar, vou catucar Desse piranha, desce, desce, desce Desse mulher vai, desce, desce, desce Vem de ladinho, vem de ladinho